Salve, salve rapaziada, firmeza, Diego botou filme na voz, só mais um videozão, tá aí o Marcelo sem dente aqui, sua marcha Ó, se focando hein, e nós vamos ali caçar uma ruinha pro grau agora, grau noturno hein Só bora hein, será que nós vai achar? Vamos que vamos, ficamos uma cota aí sem postar vídeo Mas agora é marcha na boneca filho, é marcha na boneca Aquele modelo, monstro Ihá, o moto tá alinhadinho agora fio, com a roda normal, opa, rodarzinho, tem uma viatura ali mano Mano, tá um frio lá no leste Uma viatura ali, na manha, no sapato Ué fio, entra aí pai, vai, vai, vai Tá um frio moleque Com medo não, com medo não Cadê o Marcelo? Eita pega, bicho, eu tenho uma jogada pro lado meio errado ali mano Vamos lá em busca da ruinha do grau O Marcelo tá doido pra dar uns graus Então vamos lá fio Meu tanque tá um pouco cheio, mano, acho que dá pra mandar Espera um pouquinho meu filho Já começa no modo noturno aqui da câmera, certo? E bora Opa Vai fi Só os doidos na rua essas horas hein mano Todo mundo doido pra chegar em casa Deixa eu ver aqui Pô, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vamos lá Demorou Vamos lá então rapaziada Planejamos a ruinha aqui, certo? E bora sim Opa, quarentinha aqui Quarentinha por hora Eita pega, me deu um pipocada monstro agora hein Nossa, olha os buracos na pista mano Bora, direto Arrumar uma ruinha da hora mano Ali tem radar O Marcelo tá com a placa tampada Vou ter que frear Cadê o radar? Radazinho Olha aí Com a placa tampada é só alegria Ixi, o cara passou como? O cara foi doido eu acho hein Tá, pega Passei bem do lado do carro Com um cortão de giro pai Chama Faz tempo que eu não gravo motovlog mano Só chuva bicho Então vamos que vamos hein Gravar aquele videozão raiz pra vocês Aquele videozão que a gente Estamos mandando aqui os brabos hein Certo? Cadê o Marcelo? Vambora 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 Tá ligeiro com carreta caminhão assim rapaziada É perigoso mano Deixa passar Deixa passar E depois você tá com a marcha Nossa, ó Buracão mano Você tá doido O óleo é novo hein Pode cortar Olha o Marcelo com comando O Marcelo tá com comandinho O Marcelo é ligeiro Vambora Vambora Ah Ele vai pôr o pé no tanque ainda Sai louco Vai subir na minha frente Olha Não sei nem como Vambora Vambora Dá pra não acelerar mais Nós erramos o caminho aqui Nós vamos pra praia Ah, ele tá com a placa tampada Falei pra ele do radar aqui Ele tá com a placa tampada Cadê o radar? Radar 70 Esse radar aqui Ô, nós vamos ter que entrar lá por trás Olha a viatura ali Ah, é amarelinho né Viatura não Eita o radar aqui Tiraram Tiraram Rapaziada Nós já voltamos na rua ali Certo? Tamo junto É rapaziada Livrar a pinça aqui O Marcelo ficou lá embaixo Acho que vai ficar mandando No outro morro ali O assalto aqui é bem zoadinho Olha lá Vamos de boa aqui Acho que não vai ter ninguém aqui Pra encher o saco essas horas não Tomara né Ah, aqui é da hora Aqui o Marcelo mesmo já gravou um vídeo aqui Ó E aí, o que você acha? Vamos ficar aqui ou vamos pra lá? E nas motos aí? O que será que é? Qualquer coisa nós vê Se tá suave Se tá de boa Salve Opa Opa Vamos ficar aqui mesmo Vamos ir pra lá Só Ali tem o que? É, então Vamos ficar aqui mesmo Bora Primeirinha É, rapaziada Se for treinar uns graus Evita a muvuca Fica na sua De boa Fica muita muvuca É mais chance de molhar O Marcelo Ficou de novo Olha ele Tá vindo aí Caramba, tá jogando É que tá frio É os primeiros do dia Nossa, mas o asfaltinho aqui tá cansado Ó, o Marcelo também A mesma fita Acho que é o vento batendo Acho que é o vento batendo E mexendo no nós Opa Vamos lá, ó Susto, mano Aê, caramba Primeiro acerto do dia, hein Agora é a hora É a hora do grau, mano Todo mundo colando aqui Pra dar uns graus Aquele motoco ali Certeza que vem mandar uns Quê? Pisei A meta é o grauzinho de primeira, rapaziada Vai ser a base, hein Ah, vamos? Será que ele vem? Aí, rapaziada Estamos saindo da rua do grau aqui Já vamos vendar no noturneira já, hein É marcha Tava ali de boa Passou a motoca buzinando Já vamos esticar Vambora Ó, pontinha Chegar na rua do grau Vamos embora, hein Esperar o Marcelo aqui, ó Bora Já vamos Já vamos emendar no noturno aqui, hein Rapaziada Se quiser vídeo de grau Deixa aí nos comentários Que a gente vai treinar E mandar pra vocês, hein Faz uma cota que eu não posso Vídeo de grau, hein Vamos embora É o canto de lombada Acho que sobe aqui, né É Ah, era isso mesmo Chega de grau Chega de grau Eu já ia mandar Mas chega de grau Eu achei que aquela rua Nós íamos sair de lá pra cá Eu achei que aquela rua que a gente foi A gente ia sair de lá pra cá Você vai por lá ou por aqui? Demorou, mano É nóis Firmeza É massa, hein, rapaziada Nós já Segue o baile Ô, doido Caralho, tá em choque O maluco franhou com tudo na minha frente, mano Tá em choque Ele ia pro Batman Caralho Falei que o freio ficou mó bom A moto deu mó chimada Doida Mano, eu não tenho como explicar O porquê de andar apagado à noite, rapaziada A galera pergunta aí Mas sei lá Vai de cada um O bom da minha moto aqui, ó Aqui, ó Tá apagado, ó Apertou o lampejador Acende tudo Agora, se você não confia em andar Assim, mano De boa, mano Mas nós anda assombroso, pai É que tem que ser rápido aqui Não anda 100% apagado Apaga, acende, ó É massa, filho Simbora Olha, maluco doido Ó, tá aceso agora, ó Apagou, acendeu Apagou E flash A de terceira Tinha a segunda Eu subia Chama Chega ligeiro Ligeiro Aqui, ó Pá, 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 pá É isso aí, rapaziada Vou encerrar o videozão por aqui Tamo junto Você que se inscreveu aí Coloca o nóis até aqui É nóis E até o próximo vídeo, hein Falou